Fala pessoal da MP Science, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso curso. Decidi gravar um vídeo aqui bem técnico para vocês, bem técnico, realmente para poder aprender bastante sobre aminoácidos de cadeia ramificada, porque a gente sabe que existe muita polêmica acerca desse tipo de suplementação e, mais uma vez, decidi trazer a ciência com um artigo bem importante, publicado em 2024, uma revisão sistemática com meta-análise, ou seja, um dos tipos de estudo científico mais importantes que nós temos, que é a revisão sistemática e meta-análise com meta-regressão. E a gente vai ver isso aqui de uma forma bem técnica com o estudo científico e entender como que funciona esse tipo de trabalho, esse tipo de estudo. É claro que esse artigo aqui já está na pastinha, na comunidade, nos artigos de nutrição esportiva e também vou deixar ele aqui neste vídeo para você fazer o download, para ficar mais fácil para você ter acesso a esse estudo científico aqui. Olha só que interessante, ele faz aqui um background no seu abstract, ou seja, no seu resumo. Ele fala que o seguinte, que os aminoácidos de cadeia ramificada, a suplementação de aminoácidos de cadeia ramificada, é uma das mais populares estratégias usadas para a população em geral e também para atletas, com a intenção de reduzir muscle soreness. O que é muscle soreness? Reduzir o dano muscular e também acelerar o processo de recuperação, em virtude do dano muscular ocorrido pelo exercício físico em uma sessão de treinamento, em uma competição e assim por diante. Então o objetivo dessa revisão sistemática e meta-análise foi investigar os efeitos da suplementação de BCAA sobre o que? Olha só, isso é importante, tá? Sobre os marcadores de dano muscular após um exercício que induziu esse dano muscular. Então foi feita uma meta-análise, eles utilizaram uma série de critérios, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo controlado. Sobre os resultados aqui eu vou mostrar para vocês ao longo deste vídeo, tá certo? Eles mostram aqui uns pontos-chave bem interessantes, mas vamos deixar para ver isso aqui depois. Tá, beleza, é o seguinte, eles fizeram todo o processo de revisão sistemática, eles explicam aqui como é que eles buscaram os termos, as estratégias de busca, como é que foi, no PubMed, no LabScience, no Scopus, SportDicos, SinaHaw, ProQuest, no OpenGree, tá tudo bem explicado aqui, tá certo? Na tabela 1 aqui, eles explicam que a população escolhida foi participantes ativos e saudáveis, a intervenção foi com a suplementação de BCAA, o comparador foi o placebo e o desfecho foi CK, LDH e DOMS. O que significa isso? Creatina quinase, lactato desidrogenase, que são duas enzimas relacionadas com os processos bioenergéticos. Tem um curso aqui no MPScience, o bioenergético anaeróbico, eu explico tudo isso aqui lá nesse curso, se você não assistiu ainda, corre lá para você assistir bioenergética anaeróbico, está na sessão de fisiologia do exercício. E DOMS, o que é? Delayed Onset Muscle Soreness, ou seja, a dor muscular de início tardio, e eles pegaram somente estudos randomizados e controlados. Aqui tem um resumo dos 18 artigos científicos que entraram na revisão sistemática para fazer as devidas comparações, as devidas análises. Aqui, por exemplo, eles mostram a questão do placebo, eles mostram aqui também a quantidade de gramas por quilograma ao dia, ou gramas por dia, utilizando o BCAA como forma de estratégia de suplementação. E agora vamos ver os resultados aqui, pessoal, olha só que legal. Vamos pegar essa figura aqui, tá? Olha só. Eles mostram o efeito da suplementação de BCAA nos níveis de creatina quinase comparado ao placebo em letra A, imediatamente após o exercício, letra B, 24 horas após o exercício, letra C, 48, letra D, 72 horas e letra E, 96 horas. Falei para você que era um vídeo bem técnico, né? Então, se você quer ficar ninja mesmo, fica até o final. Time point imediatamente após o exercício. Só verificando aqui os efeitos da enzima creatina quinase. O que a creatina quinase faz? Ela quebra a creatina fosfato, liberando o fosfato inorgânico para fazer ressíntese de ATP. É basicamente anaeróbio alático, a creatina quinase. Nós temos esses quadradinhos aqui, que é a média. Nós temos esses risquinhos horizontais. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver melhor. Tá vendo? Aqui nós temos um quadradinho, nós temos esse risquinho horizontal na cor preta e nós temos essa linha vertical preta também. Lembra do cabo de guerra da estatística? Se você já assistiu o curso de estatística meu, ou se você já viu cursos aí em que eu abordo artigos de musculação, eu sempre falo sobre isso. Então, qual que é a ideia aqui? É um cabo de guerra. Sempre um lado que é puxar para si. Nesse caso aqui, nós temos o seguinte, ó. Do lado esquerdo, nós temos o quê? Ó, a favor da suplementação de BCAA. Para o lado direito, nós temos a favor do placebo. E quanto mais esse quadradinho for para um lado, melhor é para aquele lado que ele está indo. Só porque não basta puxar apenas o quadradinho para o seu lado. Tem que vir também toda essa haste aqui, toda essa linha horizontal na cor preta. Veja que a maioria dos estudos está a favor do BCAA. Um estudo aqui, inclusive, conseguiu trazer bem para o lado do BCAA, inclusive toda a linha horizontal preta. Esse estudo aqui foi o estudo de RA et al e colaborador, ou seja, RA e colaboradores. Aqui é a referência de número 61. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso aqui, porque é o seguinte, para a suplementação de BCAA ter ganho, alguma coisa aconteceu, né? Mas olha só, esse losango vermelho aqui embaixo, mostra a média desses estudos aqui. E essa linhazinha aqui vermelha mostra a média dos estudos. Então, veja que o BCAA é bem interessante quando eu quero reduzir os níveis de creatina quinase depois do exercício. Imediatamente depois do exercício. Quase que todos os estudos, na maioria deles, está tudo para cá, para o lado esquerdo. Mas eu quero uma atenção de vocês no seguinte. Esse estudo aqui de RA e colaboradores, olha só, eles utilizaram aqui 9,6 gramas de BCAA por dia. É muita coisa, pessoal. 9,6 gramas de BCAA por dia é muita coisa. Até do ponto de vista financeiro também, né? É caro, né? Você ter um BCAA como esse aí, imagina você consumir 9,6 gramas de BCAA por dia. Vai ver quanto é que está um pote de BCAA aí, para você ter uma ideia. Bom, vamos ver aqui, 24 horas após o exercício. Está vendo aqui, tem estudos que mostram que sim, o BCAA é interessante para níveis de creatina quinase, redução dos níveis de creatina quinase 24 horas depois. Porém, tem estudos que com placebo foi possível alcançar isso, né? O BCAA não foi tão efetivo. Mas veja que a linha horizontal vermelha, que é o intervalo de confiança, né? Já não é tão precisa assim para o BCAA. Nós temos também placebo se beneficiando aí 24 horas após o treinamento. Até porque dependendo do placebo, né? Se for carboidrato, também ajuda aí na recuperação. Para 48 horas depois do exercício também, ó. Tem estudos que o placebo, né? Se beneficiou mais um somente aqui. Mas aconteceu algo bem parecido com 24 horas depois do treinamento. Na média, o BCAA foi interessante. Porém, se a gente olhar aí o intervalo de confiança, né? O desvio padrão e tudo mais, a gente vê que não é tão efetivo assim. 72 horas depois do treinamento, apenas 3 estudos científicos entraram na inclusão. E a gente vê que o BCAA acaba tendo uma leve vantagem. 96 horas depois do exercício, somente 2 estudos entraram aqui na inclusão do artigo, mostrando também um benefício para quem suplementou com o BCAA. Agora, nessa imagem aqui, vamos observar aqui, olha só. Suplementação de BCAA sobre os níveis de LDH, uma enzima anaeróbia lática agora, né? A lactato desidrogenase, que converte lactato em piruvato. E o contrário é verdadeiro, piruvato em lactato também. Veja que já é bem diferente, né? Comparado à enzima CK. Por exemplo, aqui, ó. Imediatamente após o treinamento, tanto faz. Praticamente, não tem diferença nenhuma aí. Tanto o placebo quanto o BCAA, pouco interferiu. Isso vale para 24 horas e vale também para 48 horas após o treinamento. Nenhum estudo investigou 72,96 horas. Agora, observando os efeitos do BCAA sobre a dor muscular de início tardio, já temos dados bem interessantes para analisar. Até porque a análise de dor muscular de início tardio é feita com uma escala visual analógica. Ela é subjetiva. Então, os autores utilizaram aqui uma escala, como se fosse uma reguinha na horizontal. 0 é o ponto de menor dor e 200 é o ponto de maior dor. É uma régua de 0 a 200. Então, é extremamente subjetivo. Mas veja o seguinte, ó. Imediatamente após o treinamento, tanto faz. Agora, 24 horas, 48 horas, 72 horas, 96 horas, veja que os losangos vermelhos estão mais para o lado do BCAA. Então, parece que utilizar o BCAA como forma de estratégia de suplementação pode, sim, ser interessante para a redução das dores musculares 24 horas até 96 horas após o treinamento. 96 horas também só entraram 3 estudos científicos. Mas tudo bem. Faz parte do processo de análise do estudo científico. É isso, inclusive, que está nessa conclusão aqui apontada pelos autores. Só que o seguinte, né, pessoal. A suplementação de BCAA é uma suplementação que tem um alto valor financeiro, né. Se você pensar, por exemplo, que um pote de BCAA seja em cápsula ou, por exemplo, em pó, tem um custo elevado. Ah, mas eu encontrei um BCAA baratinho e tudo mais. Tá, ok. Você pode ter encontrado um pote baratinho. Mas, às vezes, esse pote vai te durar 7 dias apenas. Talvez 14. Se você levar em consideração a quantidade que esses grupos de estudos aqui fizeram. Em torno de 5 gramas por dia, 9 gramas por dia, como você viu ali. Teve estudos que utilizou 29,3 gramas por dia. Teve estudos que utilizou 20 gramas por dia, 18 gramas por dia. É muita coisa, pessoal. Não é assim tão simples você conseguir 18 gramas de BCAA, de aminoácidos de cadeia ramificada, né. Leucina, valina e isoleucina. Então, isso pode ter um alto custo. Por isso que a gente fala tanto do benefício do whey protein, né. Porque o whey protein, além de ter os BCAAs, tem também todos os outros aminoácidos importantíssimos para uma boa síntese proteica e tudo mais. Só que aqui é importante deixar claríssimo de novo para vocês que o objetivo do estudo não foi analisar hipertrofia, não foi analisar ganho de massa muscular, sinalização proteica. Não foi nada disso. O objetivo aqui foi investigar a redução dos níveis de creatina quinase, que é uma enzima que trabalha de forma anaeróbia alática. A lactato-desidrogenase, que é uma enzima que trabalha bastante no sistema energético anaeróbio lático. E também analisar a redução do dano muscular ou da percepção de dor muscular. Não tem relação direta com hipertrofia, não tem relação direta com força. Não foi isso que o estudo científico investigou. Por isso que você tem que ter cuidado nas interpretações. Se você realmente quer aprender sobre métodos de treinamento, você quer aprender sobre periodização na musculação, saber tudo sobre exercícios dentro do programa de treinamento de força, o que eu vou sugerir para você é a minha plataforma de cursos, a MP Science. Que nesse momento já estamos com mais de 60 cursos, todos eles com especialistas, mestres e doutores. Todos os nossos cursos têm certificado e você não paga nada mais por isso, tá pessoal? É simplesmente o valor da mensalidade. Não tem período de carência, não tem taxa de cancelamento, não tem nada disso. Você entra na plataforma e pode utilizar à vontade e fazer todos os cursos que já superam mais de 150 horas e mais de 250 aulas que nós temos nesse momento. mpsize.com.br, o link está na descrição. Clica no site, vai lá, acessa, vê um pouquinho do conteúdo que a gente tem lá. E eu espero encontrar você dentro da comunidade para que você se torne realmente um diferenciado e uma diferenciada no mercado de trabalho, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!